Você é aquela pessoa que vive esquecendo as chaves? Ou não lembra das tarefas que você tinha que realizar durante o dia? Nesse vídeo vou te mostrar algumas dicas para melhorar sua memória de forma rápida e também comprovada. Eu sou o psicólogo Daniel Sá e você está no Receitas por Si. A nossa primeira dica de hoje é que você leia mais. Além de adquirir mais cultura e ter a possibilidade de conhecer novas histórias, a leitura é uma das melhores maneiras de estimular a memória. Fazer resumos do que você lê e, como hobby, palavras cruzadas também vão ajudar a fortalecer o seu cérebro. Aprenda sempre algo novo. Fica a dica para você. Buscar sempre aprender algo novo é estimular o cérebro a fazer novas conexões entre os neurônios e aprender novas formas de pensar e raciocinar. O ideal é se encajar em uma atividade que você não domina para sair da zona de conforto e trazer novos estímulos para a vida. Uma dica muito legal é que você priorize a qualidade de vida. Priorizar a qualidade de vida com a prática de exercícios físicos regulares, por exemplo, técnicas de relaxamento e uma dieta balanceada, rica em alimentos que contenham vitaminas do complexo B e também a vitamina D ajudam a ter boa memória. Sabe de uma coisa que você não pode esquecer? De você se inscrever para nos ajudar a continuar postando conteúdos como esse. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai ajudar muito a você no seu dia a dia. Vamos continuar? A dica muito importante é que você aprenda a controlar as suas emoções. Saber controlar as emoções também é um ótimo exercício para a memória. Gerencie suas emoções. Trabalhe a confiança e a motivação. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, eu quero que você assista um outro vídeo que nós postamos aqui no canal sobre inteligência emocional. Ele vai ajudar muito a você aprender a lidar com as suas emoções. Vou deixar aqui no card e também na nossa descrição. A dica que não pode faltar é... Pois é, a maior parte dos adultos precisa de pelo menos 7 a 9 horas de sono para descansar adequadamente e também recuperar todas as condições do sistema nervoso. Dormir pouco provoca a diminuição da memória, sabia? Da criatividade, capacidade crítica, da habilidade de solucionar problemas. Nós também temos um vídeo muito legal ensinando você como dormir bem. Se você tem dificuldade com o seu sono, é só você assistir esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição e também nos comentários. Você acesse o link desse vídeo que está, olha, sensacional. Você não pode perder. Ter uma vida social ativa é fundamental para quem está trabalhando a memória. Parece que aqui não tem nada a ver, mas escuta só essa dica. Melhorar a memória não é apenas estimular a mente com atividades difíceis, pois relaxar, ter uma vida social ativa diminui o estresse e estimula a aprendizagem, além de aumentar as habilidades de raciocínio e também a argumentação. Assim é importante rever com frequência os amigos, a família, ou ter longas conversas ao telefone para manter a vida social ativa. Além disso, ter um animal de estimação também pode contribuir para ativar o seu cérebro. Essa dica foi boa, não? Se foi, deixe o seu like aqui para mim, para eu saber que você está curtindo o nosso vídeo. E aí, eu vou deixar uma pergunta desafio. O que você costuma esquecer com frequência? Deixe aqui para mim nos comentários. Eu te espero no próximo momento possível. Até lá. Tchau, tchau.